Agora eu vou acordar o Itachadas, depois de uma noite empadalada do chão de mim. Ah, que susto! Acorda pra falar com os fãs. O que é isso? Isso é pegadinha. Falar com os fãs. Agora é assim. Ai, eu tô acabado. Pra falar. Oi, gente. É produto malvado esse que vem me acordar. Depois de uma noite tão badalada, tantos shows, ai meu Deus. Mas é por amor que tá sendo isso pra vocês. Espero que a galera sinta isso junto comigo. Mas eu não tenho quase nada pra falar porque eu tava dormindo. Ai. Mas quero deixar um beijo pra todo mundo que me acompanha e que acreditou no meu trabalho. E quem não acreditou vai passar a acreditar agora que tá tudo tudo certo. É isso ai. Um beijo. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.